Malta, lembrei-me agora de uma coisa que talvez vos possa ajudar. Claro que isto deve ser feito de casa a casa, mas assim de um modo geral, as pessoas que tiverem janelas para a direção cardeal este, este ano como é uma direção bastante negativa, falando do Feng Shui Unambente, tem aí a estrela anual 5, que é responsável, depende depois da combinação energética da divisão, não é? Mas é fortemente responsável por circunstâncias que são vaciladoras, que acontecem de repente, que podem atacar qualquer uma das áreas, seja, sei lá, finanças, saúde, etc. Como estamos a viver esta fase, não é? Em que a saúde e as finanças são deveras, quer dizer, são sempre importantes, mas que agora estão mais atacadas, não é? Aquilo que eu vos sugeria era, se calhar durante esta fase, para não dizer o ano inteiro, que era vocês fecharem as janelas em termos de estores e de cortinados que dão para a direção cardeal este. Porquê? Porque como ela está negativa, não é? E a energia das casas também entra pelas janelas, eu penso que vos pode ajudar de alguma maneira, e claro que eu estou a falar em termos gerais, lembrei-se sempre desse aspecto, que é totalmente diferente do que visitar uma casa, mas o que eu vos recomendo é, pelo menos até ao final desta época, manterem o máximo possível essas janelas fechadas, seja, em termos de janelas, de cortinados e de estores, principalmente naquela fase do dia da manhã. Porquê? Porque a direção este está associada à energia crescente, à energia da manhã, ok? Está muito forte quando o sol está aí a bater. Portanto, lembrem-se, fechar, pelo menos durante esse período, as janelas, os cortinados e os estores. Beijinhos, cheios de boas energias, como sempre.